A gente passa com barulhinho, está ajeitado. A gente passa com barulhinho, está ajeitado. A gente passa com barulho, está ajeitado. A gente passa com barulhinho, está ajeitado. A gente passa com barulhinho, está ajeitado. A gente passa com barulhinho. A gente passa com barulhinho. A gente passa com barulhinho. E aí A gente passa com barulhinho. A gente passa com barulhinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.